Quer saber o valor de um tempo? Pergunte quem tá na cama de um hospital Rezando, clamando por um milagre Quer saber o valor de um minuto? Pergunte a quem perdeu um filho, um pai, uma esposa em um acidente Porque o ontem já é passado O hoje, uma dádiva Por isso o presente O amanhã é um mistério Então, não deixa pra fazer as coisas amanhã Faça hoje Desculpa hoje Perdoa hoje Porque amanhã pode ser tarde demais Quem esperar pra amanhã pode se arrepender profundamente Ok? Ah, depois que morre não adianta Ah, não deu tempo de despedir? Deu tempo sim É que seu ego E que a sua vaidade não deixou